Oiê! Hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas de beleza Comprar é uma coisa muito boa, né gente? Ainda mais comprar item de beleza Eu juntei as últimas coisas de beleza que eu comprei pra mostrar pra vocês Nesse vídeo que vai ficar bem rapidinho, mas cheio de dica boa Em dezembro eu comprei dois produtos da Max Love, que é uma marca que tá ficando bem conhecida agora, né? Um dos produtos que eu comprei é esse iluminador Eu vi ele na internet, ele tava super bem falado E esse aqui é a cor 1, soft Ele é um iluminador bem clarinho, mas super potente Quero fazer uma resenha completa dele no blog Ele é muito bonito, eu usei muito em dezembro Agora em janeiro também, mas mais em dezembro Tem vídeo aqui no canal já me maquiando com ele Eu vou linkar aqui nos cards E também ele apareceu nos favoritos de dezembro Como eu falei, eu quero fazer ainda uma resenha dele no blog Valeu muito a pena, ele custa R$19 E o que eu não gostei dele foi só o cheiro Mas aí eu conto melhor lá na resenha Fiquem de olho no blog, que logo logo saem Outro produto da Max Love que eu comprei foi esse estojinho de sombras E gente, fala sério, não parece muito um da MAC? E aí chama Kit Paleta de Sombras Esse aqui é o conjunto 2, por quê? Porque tem várias combinações de cores diferentes E aí ó, as cores são assim São tons mais rosados E eu tô amando muito esses tons As sombras tem uma qualidade muito legal Eu tô usando elas hoje E tô gostando bastante Provavelmente ele apareça aí nos favoritos de janeiro Não gravei ainda, preciso gravar Mas usei muito e tô gostando A única coisa chata é que ele é muito frágil Eu comprei ele E aí quando eu cheguei aqui em casa Ele já tinha quebrado uma sombra aqui, ó Ele tinha quebrado essa sombra aqui E aí eu fiz aquela coisa de recompactar com álcool Mas é muito chato, né? Você comprar um produto E aí quando você chega na sua casa Ele já quebrou E custou, se eu não me engano Eu não lembro se foi R$27 ou R$24 Foi R$24 ou R$27 E tô gostando muito Quero comprar inclusive as outras combinações de cores E aí eu estive em uma loja de cosméticos aqui da minha cidade Eu sempre vou lá conversar com a Virginia, né Virginia? Um beijo pra você se você estiver me assistindo E eu fui lá ver uns sachês de hidratação de cabelo Porque eu usei um sachê exatamente igual a esse E gostei muito Em dezembro E ele é da Bioestratos Chama Tritano Tem tutano, aminoácidos vegetais Biopolímeros de algas marinhas É um tratamento de choque E eu gostei porque é um tratamento mais rápido, né? Eu tenho muita preguiça de hidratar o cabelo Mas gente, eu tô sentindo mais necessidade de cuidar do meu cabelo ultimamente Inclusive tenho cuidado um pouco melhor dele Me interessado um pouco mais por produtos de cabelo E aí eu usei, como eu contei em dezembro, um sachê desse E resolvi ir lá procurar se tinha e comprei, ó Custou R$3,20 Eu nem usei ainda porque eu tava usando uma outra máscara hidratante Mas vou usar logo logo Lá também eu comprei esse blush da Ruby Rose Que também é uma marca que tá aí muito conhecida por causa dos produtos acessíveis E ele é um blush mosaico A cor... Deixa eu ver aqui que a etiqueta tá bem em cima da cor É a cor número 4 Ele é bem clarinho assim, ó E eu comprei pra usar como iluminador Eu gosto muito de comprar blushes clarinhos assim E usar como iluminador O que eu tô usando hoje é um blush assim, da Fenza E aí eu passo o blush normal e passo esse daqui só mais em cima No lugar do iluminador mesmo Se vocês quiserem depois eu posso fazer um vídeo sobre esses blushes Que eu uso como iluminador pra vocês E ele custou R$13,70 E aí eu aproveitei pra comprar um esmalte da Dylos Que eu tava doida pra testar, né Já que assim, é um lançamento da Dylos Achei a embalagem linda, olha Tem a logo da marca aqui em alto relevo Uma tampinha bem bacana pra segurar, pra esmaltar É o ganache, é o esmalte que eu estou usando agora Inclusive eu já usei ele aí umas duas, três vezes Tô amando esse esmalte E comprei também um extra brilho da Impala Que fazia muito tempo que eu tava sem extra brilho Eu não tava sentindo a necessidade de usar Mas como eu ia passar um fim de semana fora E piscina, água, costuma descascar o esmalte Ou deixar ele meio fosco Eu preferi comprar pra levar e garantir E foi super útil Porque eu realmente precisei Esse aqui custou R$5,20 E esse R$5,90 A outra compra que eu fiz foi na Netfarma E eu fiz essa compra porque eu precisava comprar protetor solar E aí eu já aproveito e compro outras coisas que eu tô querendo e precisando Uma coisa que eu comprei foi lenço demaquilante da Neutrodina Eu nem abri ainda Esse daqui tem sete unidades Eu fiz um vídeo de produtos acabados esses dias E eu contei lá porque que eu gosto desses pacotinhos pequenos Então vai lá assistir Comprei também um shampoo Johnson's Baby Que eu uso pra lavar pincéis E às vezes eu uso ele pra tirar maquiagem no panho Se vocês não sabem ele é um ótimo sabonete demaquilante Um ótimo sabão demaquilante E ele não irrita a pele Porque ele é feito pra pele de bebês Então é muito mais sensível Do que as nossas Que são sensíveis A minha pele é muito sensível E ele nunca deixou ela irritada ou ressecada Eu comprei até dois deles Esse daqui é maiorzinho assim Tem 200ml Aproveitei pra comprar também Um shampoo e um condicionador Que eu tava louca pra testar Que é dessa linha Euseve É a linha Hydra Detox Da L'Oreal E ele é um shampoo pra quem tem A raiz oleosa E as pontas secas Eu já tô usando Porque essas coisas da Netfarma Chegaram já tem uns dias Então eu já usei bastante Do shampoo E gente Minha impressão tá sendo muito boa Eu tô gostando, viu? Eu comprei só os dois Eu não comprei os outros produtos da linha Porque eu fiquei meio com medo De não gostar Eu tinha até procurado aqui na minha cidade Mas eu tinha achado só o condicionador E o shampoo não Aliás, o lado ruim de você morar Em cidade pequena é essa Você acha o shampoo E não acha o condicionador combinando E eu gosto de usar os dois Da mesma linha Porque eu acho que faz muito mais efeito, né? E aí todos assim Que eu quero experimentar Ou tem o shampoo Ou tem o condicionador Nunca tem os dois Aí às vezes eu compro pela internet Porque eu acho mais fácil É o mesmo preço Então assim Quando eu já vou comprar outras coisas Eu aproveito o frete Então também comprei lá na Netfarma E tinha uma coisa lá Que tava em promoção E é uma coisa que eu queria muito testar Que já me pediram a resenha aqui no canal Então eu aproveitei pra comprar Eu não sei a minha cor certa Eu chutei a cor Não usei ainda Não testei É a base Ultimate Finish Da Vult E aí eu comprei na cor 1 Se vai dar certo Não sei Mas quase tudo que eu tenho de pele Nacional Eu uso as cores mais clarinhas que tem Então Eu tô torcendo aí Eu acredito que tem uma chance De dar certo essa cor Se vocês quiserem resenha Ou primeiras impressões Contem aqui nos comentários Pra mim Pra eu ficar sabendo E gravar pra vocês Aliás Se vocês quiserem vídeo de resenha Ou enfim Testando Qualquer um desses produtos Que eu mostrei É só me falar nos comentários Ah e eu nem contei né A base tava na promoção Ela tava por R$23,99 Inclusive no dia que eu comprei Eu até dei essa dica Lá no Stories do Instagram Se você não me segue no Instagram É arroba Vaidade Pega Vai lá seguir Porque as vezes eu dou umas dicas Assim de promoções Ou falo de lançamentos Enfim Vai lá Que eu tô sempre falando Sobre os produtinhos Que eu uso lá Essas foram as últimas Comprinhas de beleza Que eu fiz Viram que é tudo muito baratinho E acessível E algumas coisas eu já tô usando E já tô gostando muito Outras eu tô muito animada Pra testar Eu espero muito Que vocês tenham gostado Me contem se vocês usam Algum desses produtos E qual é a experiência De vocês com eles Ou qual foi a experiência Se vocês não gostaram Por algum motivo Lembre-se de clicar no gostei Que você me ajuda A divulgar o vídeo Um beijão E até a próxima Tchau 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 Tchau